A Polícia Civil de Sumaré investiga circunstâncias da morte do suplente de vereador Edmar Santana. Ele foi baleado na Dega da Família. O Tiago Prudente está ao vivo aqui com a gente e tem mais informações desse caso. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Karina. Para quem acompanha o Acontece, o Edmar Santana foi baleado logo após o pleito desse domingo. Ele que recebeu 269 votos, o suficiente para ficar como suplente na Câmara de Vereadores de Sumaré. Ele foi com o tio após a apuração em uma Dega da Família. Foi então quando eles foram surpreendidos por um homem que acabou atirando contra os dois. O Edmar não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O tio também foi baleado e segue internado. O Edmar também chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré, mas não resistiu aos ferimentos. O tio dele segue internado. Agora a Polícia Civil está tentando imagens ali da região para tentar identificar o homem que fez os disparos. Também vai conversar com familiares para tentar entender as circunstâncias. O que teria levado esse homem a atirar, se havia vingança ou algo parecido ou até mesmo algo relacionado às eleições, já que ele era candidato a vereador na cidade de Sumaré. Uma investigação que vai continuar agora para esclarecer esse caso, Karina. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo aqui para a gente.